E o Diogo Defante, mano? Qual é a treta desse cara? Ah, é? Qual que é a tira desse cara? Eu sabia que vocês iam tocar nesse assunto. Ah, não tem como, pô. A gente soltou a agenda lá e os comentários é tudo. Corra, fala da linguiceta. Ah, vamos falar da linguiceta. Primeira coisa, é salsichão o certo. Primeira coisa, é salsichão o certo. Porque eu sou gaúcho, o churrasco começou no Rio Grande do Sul. Então se é salsichão lá, é salsichão o certo. E lá os caras gostam de um salsichão, porra. Salsichão, eu gosto de um salsichão do churrasco. Eu como churrasco todo dia. Salsichão todo dia? Não, não, salsichão não. Só de vez em quando. Só de vez em quando. Só quando eu tô com saudade. Só quando eu tô com neurologista. Salsichão Black Angus, eu falei pra ele. Tu quer, né? Tá, velho. Tá, Euclides. Fica de quatrão aí, que eu vou te dar um guspidão nesse teu cu. Nesse cu murcho. Caralho. Desculpa. Vou embarrar o salsichão nesse teu cocô. Eu sei o que tu quer. Velho vagabundo, deve estar com o cu cheio de milho, né? Comer o cachorro quente? O que tu comer, ó? Entrevero? A chaveira tá bem puxando, né? Não, bem puxando. Ô, meu, em resumo. Vou contar uma história. Vou contar a minha versão, que eu vi que o Diogo aproveitou. Mas é seguidor. Foi em todos os podcasts. Ah, o Diogo... Ah, bom, o Diogo tá... Bom, eu não sei qual que é a treta, porra. Ele tá explodindo também, o Diogo. Ah, explodindo. Calma. Já calma. Já calma, tá. Minha almoço. Tem um hypezinho, tem um hypezinho aí. Não, tá, né? Hypezinho. Hypezinho. Não paga as contas. Hypezinho. Explodindo. Ah, meu, o Diogo, assim, não tenho... Vou te dizer, não tenho raiva dele, não tenho nada contra. Cara, ele é um cara muito, tipo, aleatório. Esse é o rolê dele. Eu sei. Ele deve ser tipo tu. É muito chapadão. É, ele tem uma cara chapadão. Ele gosta do troço, né? O olho do Forrest Whitaker, aqui na bochecha. Aham. É o olho do Cerveró. Tipo assim, né? Aham. É o olho no peixe, outro no gato. Sim, sim. Eu sei, imagino. Cara, o que que aconteceu? Do nada, início de pandemia, todo mundo puto. Em 2019, eu tava fazendo muito show, mano. Tipo, 26 shows por mês, assim. Viajando todo o sul do Brasil, fazendo muito show. Aí, do nada, pandemia. Acabou com meus planos. Porque no fim de 2019, eu gravei um especial de comédia pra 3.500 pessoas. Overdose o nome. No maior auditório lá de Porto Alegre. Orra. Ele é o maior teatro do Brasil, inclusive. O Araújo e Viana. Que foi. E foi o maior especial de comédia gravado no sul do país. Fala. Tem coisas legais de falar pras pessoas, né? Tipo, ah, não sei o BBB. Sou o primeiro humorista negro do Rio Grande do Sul. E o Rio Grande do Sul não é um... Um reduto de negros proeminente. Por isso que eu sou o primeiro humorista negro, assim, no Rio Grande do Sul. Enfim. Os caras têm meio que essa parada de tudo que acontece e eles ficam cobrando. Ah, tu não vai falar sobre isso. Não sei se acontece com vocês. Não vai se posicionar sobre aquilo. Alguma polêmica. Alguma notícia. E os caras ficavam me mandando. Aí, nos primeiros momentos ali da pandemia, a galera, eu puto ali com tudo que tava acontecendo. A galera me mandando de madrugada. Porque ele subiu esse primeiro vídeo dele. Fui uma e pouca da manhã, se não me engano. Tipo, porra, tem um cara lá falando do Rio Grande do Sul mal pra caramba. Não sei o quê. Os caras me têm como defensor, assim, da parada do Estado, né? Aí eu pensei assim, ah, cara, vou perder tempo com essas porra. Defensor do Estado parece ser bad vibes. Não, mas é tipo assim, mano. É de tocar o cacete no prefeito. No governador. É, eu tô só brincando. Eu tô só brincando. É que, tipo, defensor do Estado, no seu caso, defensor da população e tal. É, tipo, a galera me cobra. Sim. Pô, como é que aconteceu um bagulho e tu não falou? Porque você é nosso representante. Porque você é um expoente no... Isso, isso. Tem muito isso. Aí o cara tá dando bop e aí não tinha nada pra fazer. Tava sem sono. Bah, vou lá ver. Aí veio o vídeo dele. O vídeo dele consiste no quê? Ele tá fazendo um react onde ele tá reagindo a um cara que tem um canal lá que se chama Chiru Abagualado. Um abraço pro Chiru, parceirão. O Chiru, ele é assador, tá ligado? Faz churrasco. E ele tem esse canal onde ele ensina pessoas macetes do churrasco e culinário e essas paradas. Mas é aquele nego velho. Sabe aqueles nego velho que não sabem mexer na internet? Que tem um filho que manda na rede social do cara? Sim. É tipo isso. Aí ele começou a reagir à parada e tal. E ele começou a falar, tipo assim, cara, em resumo, que esse cara não sabia fazer churrasco, que não manjava de porra nenhuma, etc e tal. Mas ele tava falando zoando ou ele tava falando sério? Não, eu entendi que era zoeira ali, até o momento. Aí quando o Chiru menciona o salsichão, ele ficou muito puto. Ele parou muito naquela parte. E ficou assim, cara, não, não é possível. Esse cara não sabe de bosta nenhuma. Não é salsichão, é linguiçeta. Aí eu fiquei assim, cara, nunca ouvi falar em linguiçeta, né? Se ele falasse linguiça, qualquer coisa. E até aí tudo certo. Linguiçeta, linguiçeta e tal, tal, tal. Aí ele começou a tirar muita onda e começou a falar assim, tipo, o Rio Grande do Sul tá de sacanagem comigo. É coisa da gente ir pra justiça. Eu entendi que era humor, mas não tava engraçado pra mim. Principalmente por ser gaúcho, não vou ser hipócrita. Talvez uma galera de fora achou engraçado. Mas não tava achando engraçado. Eu não cheguei a ver esse vídeo, então eu não tenho opinião formada. É, eu não achei engraçado. Mas beleza, talvez se eu tivesse chapado ou bêbado eu ia achar. Aí ele começou a pedir pra galera dele ir no Instagram do Chiru e comentar na última publicação, você não é um churrasqueiro de verdade, você não sabe o que tá fazendo, você é um bado. É, isso é um pouco foda, porque jogar uma atenção negativa pra um criador que não é, tipo, a cara de cara, não é um cara gigantesco... É, daí o que me incomodou foi que eu fiquei pensando, mano, imagina se é um tio do cara, uma mãe do cara, o cara que nem manja, aí vai acordar amanhã, vai ver aquele monte de comentário sem saber da onde, fica a perdidão e tipo assim, mano, eu tô acostumado a apanhar pra caralho. Eu tô meio um rei de fudido nessa série do BBB. Imagina. E daí, só que eu tô acostumado, mano, a gente escolheu essa vida, tá ligado? Aí imagina um nego velho que não manja de nada, tinha uns dois mil, não, uns oitocentos seguidores no Instagram. E tipo milhares de comentários, só uns cara de 14, 13 anos, xingando o cara, descendo o cacete, já falando coisa a mais. Aí eu, cara, isso deve dar uma bad fudida, né? Eu que tô acostumado, no início me chateava, agora... Todo mundo, eu também. A gente se chateava, balança o cara. Aí eu, tá, mas até então, tranquilo. Aí ele começou muito a se ater, ele começou a se ater a essa parada do Rio Grande do Sul, não, eles estão de sacanagem, porque não sei o quê, esse estado não sei o quê. Aí aquilo começou a me incomodar um pouco, mano. Porque, tipo assim, eu sei que é uma característica nossa, o gaúcho, ele é muito bairrista, ele é muito patriota. Tipo assim, eu... É, tem muito orgulho de ser gaúcho. Mas também a elogios a isso. É, não, cara, eu acho que é importante, velho. Eu acho que todo mundo tem que ter orgulho de onde nasceu. Eu tenho muito orgulho de ser gaúcho, mesmo sendo difícil. Eu nem sei quando foi que teve o último artista que estourou no Rio Grande do Sul. Tudo pra nós é difícil, porque a gente tá no finzinho do Brasil. É quase um outro país. Mas, tipo assim, mano, se hoje eu tô aqui, se eu estive no Big Brother, se eu ganhei dinheiro, se eu mudei a realidade da minha família, é por causa do Rio Grande do Sul. Então, além do orgulho que eu tenho, eu sou muito grato por tudo que os gaúchos fizeram por mim. Tá ligado? Te coleram. Porra, cara. Eu sou um cara que fala um monte de merda, um monte de putaria. O Estado é completamente conservador. E os caras me acolheram e falaram assim, mano, vamos ajudar esse negrão, torceram por mim. Cara, eu sou grato e eu tenho na minha cabeça que é o mínimo que eu posso fazer defender o meu Estado. E aquilo começou a me incomodar, velho. Aí, eu peguei e chamei ele no Instagram, chamei ele no direct. Ele não me respondeu, não me olhou. E, tipo, ele tinha já novecentos e poucos mil inscritos no canal. Aí, uma coisa que me incomoda também é o cara bater de cima pra baixo. Porque, tipo assim, mano, a minha briga é com o político, com o Bolsonaro, com esses caras que são maiores que eu. Eu não sou nada perto desses caras, tá ligado? Então, eu sei que se eu falar de um cara desse, eu vou tomar um rei de foda. Ele bateu num cara que tinha 800 seguidores, que tinha pouquíssimos inscritos no canal. Posso ser um pouco o advogado do diabo aqui? Claro. Ele pode ter batido no cara, mandando o público dele zoar lá. Mas, ao mesmo tempo, ele mandou um público gigante acessar a página do cara. Por mais... E ele é um comediante, tá ligado? Ele tá no tom do trabalho dele ser zoeira. Então, é possível que, no entendimento dele, ele falou, porra, tô zoando o cara? Tô. Mas, eu tô, ao mesmo tempo, mandando uma galera lá pra conhecer o trabalho do cara também. Sim. E, talvez, ele tenha pesado essas duas coisas e sentido, porra, por mais que eu esteja zoando o cara, eu também estou mandando uma galera lá e, talvez, seja elas por elas, sendo a de volta de elas. Eu sou em porra nenhuma, né? Eu acho que, eu vou te ser sincero, pode ser, mas eu não consigo acreditar. Por quê? Mano, quando eu mando alguém ir lá esculhambar a outra pessoa, eu não tô querendo dar público, eu tô querendo fuder essa pessoa. Mano, só quem é humorista, quem é formador de opinião, sabe o quão é chato ser alvo de hate. Ainda mais de hate, tipo assim, esse hate irresponsável que vem te falando um monte de coisa, que não sabe da tua vida. Não sei se ele pensou isso. É, nesse caso, ele é até meio bobo, né? É, só que eu penso assim, mano, um cara que nem o Chiru, que é um nego velho, de cinquenta e poucos anos, que não manja, que é completamente do interior, gauchão. Mano, quando vê, o cara se sentiu mal. Inclusive, eu falei com o Chiru depois, conheci pessoalmente e tal. Aí, chamei o Diogo, ele não me respondeu, não sei se não viu ou se não quis responder, beleza. Cara, eu comecei a fazer stories falando da situação e mandei a galera ir lá. Mano, ele saiu no dia, de oitocentos seguidores, a vinte mil o Chiru no Instagram, vinte e dois mil por aí. E daí eu fiz um vídeo gigantesco, eu fui até às dez horas da manhã, gravei, editei e postei de manhã cedo no meu canal. Aí bombou o vídeo, desci o cacete no Diogo, falei um monte de coisa mesmo, tava puto com ele. Aí, mesmo assim, ele não me respondia. Aí eu peguei e comecei a mandar as pessoas irem lá xingar ele também. Porque daí a gente tava batendo de frente, tá ligado? Falei, mano, pega um cara do teu tamanho, meu canal tinha menos inscritos que o dele. Tem ainda, é um canal que eu não tô mais movimentando, mas o meu Instagram eu tinha mais seguidor que ele. E tipo, a minha galera é engajada porque é diferente. Tipo assim, a galera realmente me tem como um representante da região. Tipo, em São Paulo o cara tem um milhão, praticamente é mais um. Agora, no Rio Grande do Sul, porra, é um milhão. Não, faz todo sentido. E tu é um representante. Então a galera foi lá, a galera não gostou porque a gente não curte mesmo essa chacota. E como se não bastasse, ele gravou um segundo vídeo, onde ele dizia que tava pedindo uma desculpa. Aí ele fez um vídeo, ah, desculpa, não sei o que, quando abriu a câmera. Ele tava com uma cueca, claro que é engraçado, mas a galera que é mais conservadora não gosta. Ele tava com uma bandeira do Rio Grande do Sul desenhada nas costas, com a cueca enfiada na bunda e dançando uma música que é um hino pra nós, tipo, se fingindo de gay. Mano, isso aí pra nós é muito chato. Eu entendo. É, mano. Eu entendo, mas algo dentro de mim que é ser o advogado do diabo aqui. É a droga. Total é a droga. É a droga, uau. Mas é que tipo... E as coisas erradas. Será que ele não sente como um comediante que é o trabalho dele incomodar? Não sei se é o trabalho incomodar, mas tipo assim, ele viu que tava dando... Mas incomodar por um propósito de liberdade de expressão. É, não, mas é que assim, ó, ele viu que tava dando ruim e continuou batendo. Aí tá, aí eu vou te contar, teve um terceiro vídeo, que daí eu acho que ele recebeu muito hate, porque eu falei pras pessoas, tipo assim, irmão, manda foto da merda pra ele lá no direct. Aí os caras mandam foto da merda. Aí os caras, por conta, começaram a ameaçar ele, ah, vamos brincar de lego contigo, que era um bordão que eu tinha. Que eu dizia assim no meu show, mano, os guris da onde eu venho, da vila, os guris tão acostumados a brincar de lego. Tira a perna, braço, cabeça, desmonto. Aí os caras começaram a dizer pra ele que ia brincar de lego. Beleza. Aí começaram a mandar foto da bosta pra ele, vários bagulhos, xingar, ameaçar. Teve gente que se emputeceu. Os caras se doeram demais. Aí ele faz um terceiro vídeo, onde o terceiro vídeo é o seguinte. Ele tá com o celular dele aqui, e ele tá filmando aqui, ele tá falando com o Chiru no Viva Voz, onde o Chiru desculpa ele, tá tudo certo, vamos ser amigo, deixa isso passar. Aí a galera que tá vendo, inclusive eu senti isso, tipo assim, ah, meu, quer saber se o Chiru já perdoou? Tá tudo certo, não vou seguir nessa. Tanto que eu não segui, acabou, determinado. Eu fiquei, claro também, vou surfar. Vou surfar também, né? Porque ele tá surfando, eu vou surfar também. Aí, mas beleza, chegou o momento que eu parei e tal, e ele nunca tocou no assunto. Aí, depois quando eu conheci o Chiru, porque daí eu fui atrás, né? Eu quero conhecer o Chiru, quero dar um abraço nele, ver como é que ele tá, etc e tal. Foi difícil, porque eu chamava ele no direct, ele não manjava nem de abrir o direct. Tipo assim, aí eu consegui falar com o filho dele, peguei o WhatsApp, aquela coisa e tal. Aí troquei ideia, eu tinha feito uma live na pandemia pra arrecadar alimentos, né? Pra galera que tava passando dificuldade, arrecadei 6 toneladas numa live que eu fiz, mais uma grana, mais umas roupas e tal. Cara, 6 toneladas? É, arrecadei 6 toneladas lá. Eu fiz uma live de 6 horas, mano. Cheguei a bater na minha live. Tipo, não é muita coisa, mas cheguei a bater 50 mil pessoas na live do YouTube. Bastante, pô. Como não é muita coisa, pô? Não, mas, tipo, vocês batem mais, um monte de gente bate mais. Quando ou, quando dá a rádio estourada. Tá, beleza. Aí, o Chiru foi na live, eu convidei ele porque eu fiz um churrasco, eu convidei ele pra ficar lá na churrasqueira e tal. Aí depois, a gente falando, tempos depois, ele falou pra mim, me chamou o nego, e tá aí, mano, velho, não sei o que e tal. Eu, ô, tô aqui. Ele, irmão, eu queria saber se tu podia me ajudar. Eu falo, aí ele falou, mano, tô entrando com uma ação contra o Diogo Defante. Um processo. Aí, mais tempo depois, eu falei assim, cara, por que, velho? Tipo, agora, ele, cara, tô entrando com uma ação contra ele. Enfim, queria ver se tu servia de testemunha pra mim, me ajudava. Aí, eu falei, bah, mano, agora eu não tô afim. Outra, é, tudo bem, eu já ajudei. Eu acho que eu já fui além do que eu podia. Já fiz vídeo, já divulguei. Mas, tipo assim, também ajudar num processo de um cara que é meu companheiro de profissão, eu acho que é demais. Eu não gosto de ser processado. Aí, eu vou ajudar o cara. Por mais que ele tenha errado a mão, eu já errei a mão e vou errar daqui a pouco. Então, processo, aí eu já não quero me meter. E ele, não, beleza. Eu falei, não, mas por curiosidade, por quê? Tu não tinha se acertado com o cara? Tipo, tinha vídeo lá. E ele me contou, mano. Ele disse, cara, o Diogo editou todo o vídeo, mano. Ele gravou a nossa conversa no Viva Voz e editou porque eu soltei os cachorros nele e falei um monte de coisa pra ele porque eu não gostei. Minha família não gostou. O cara é conservador, nego velho. E ele editou pra fazer parecer pra galera que a gente tinha se acertado e não tinha se acertado. Realmente, no final, beleza, não sei o que e tal. Mas ele deixou só a parte boa. Eu xinguei ele pra cacete. Não gostei, me revoltei com a situação toda. Porque, cara, eu tô até agora com uns piá, né? Que a gente fala, uns piá de 12, 13, 14 anos me xingando, me falando um monte de coisa, cara. Eu, pai de filho de quase 20 anos, os caras me falando dos desaforos. E o cara, sério? E ele, sério, mano? Eu entendo, eu entendo. Aí eu já comecei a pensar assim, cara, aí foge, né? Não tem humor aí, não tem nada. Aí é um pouco, aí é malcaratismo, né, mano? Não sei, não sei se é malcaratismo. Talvez é uma preocupação com a própria imagem. Tá, mas de uma maneira errada, né? Tipo, tu manipula uma conversa... Tipo, não foi essa a conversa. Não tá tudo certo. Eu tô tentando ser o advogado diabo aqui. Sim, eu tô percebendo. Pra dar o contraponto. Vai acabar uma hora, tu vai ver. Não. Com os dois anos de boxe. Vamos para o Bradfield depois. Mas, tipo... Eu acho que pro lado do Diogo... Porque eu já confesso com o Diogo, eu não posso só... Tu gosta dele, né? Ele te deu massa, né? Uma sem semente. Eu, sim. Não, é que eu acho um cara talentoso. Eu também gosto do Diogo. O problema de vocês é de vocês, irmão. Não, e mesmo assim, mano, real, de verdade. Inclusive, eu dei uma entrevista lá pro Di, pro Di Lopes. Eu falei, cara, eu não tenho mais nada contra o Diogo. Acabou, tá ligado? Acabou, a treta passou, já era. Eu nunca vou agredir ele. Entra aí, Diogo. Sacanagem. Podia entrar, mano. Tudo certo. Podia entrar mesmo? Podia. Diogo, chega aí. Mano, eu não tenho nada. Não quero bater nele, não quero agredir ele. Não, claro. Nunca, jamais. Mas assim, na época, cara, foi muito xarope, entendeu? E eu falei pra galera também, claro, aquela época eu fiz irritado no calor da emoção. Algumas coisas que eu falei realmente perdi a mão também, assim como ele. Mas, cara, naquele momento... Não é infalível, tá ligado? Ele, com certeza, ele poderia ter sido um ser humano melhor e agindo de uma forma melhor. Naquele momento, falando por mim, na minha defesa, a única coisa que eu posso dizer, eu tava defendendo meu estado, a minha galera, tá ligado? Realmente teve muita coisa que ele falou que me incomodou, eu não conseguia achar graça. Eu entendi que ele queria fazer um bagulho bolacha e biscoito, mas eu acho que ele perdeu a mão na maneira de fazer, porque ele bateu de cima pra baixo. Eu não gosto disso, mano. Eu bato de baixo pra cima. E eu já tinha visto nos outros vídeos também, ele se encarnando numa galera e pegava uns caras anônimos. Pá, imagina o cara do nada chovendo xingamento e hate, o cara nem sabe. Talvez o Diogo não entenda que ele se tornou alguém relevante, né? Talvez ele sinta... Não sei, cara. Não, mas a gente tá falando de um tempo atrás também. É, cara, foi um ano. Aí, beleza. E outra, por isso que eu sempre bato no Felipe Neto. Ele nunca falou, tu bate no Felipe Neto. É... Tamo junto. Se tu bate nele, cara, eu tenho pavor do Felipe Neto. Você não gosta desse cara muito? Cara, eu sei umas quentes dele que... Cara, eu quero pegar o Felipe Neto. Eu conheço uma história, mãe. Não, eu não quero fazer nada fisicamente. Não, não, eu quero... Não, eu quero pegar o Felipe Neto falando de mim. Ah. Aí nós vamos começar a brincar, porque eu sei de umas quentes dele. Eu também sei, mas eu nem quero... Nojento. Eu nem quero... Gente nojenta. Que gosta de sujeira, que não tem nojo de nada. Mas falando do Diogo... Ô, se viu esse negócio de xadrez... Ah, desculpa. Não, mas falando do Diogo, não tenho nada contra, não quero fazer nada. Mas eu acho que assim, depois de um ano, mano, eu chamei no direct, numa boa, e depois eu comecei a ofender ele no direct, depois eu fiz vídeo. Nunca ele falou comigo. A gente tem vários amigos em comum, Maurício Meireles e vários outros, que vieram falar comigo. Ele nunca falou comigo. Aí, quando eu tava no BBB, ele foi em revistas, foi em podcasts. Cara, ele já tinha editado o vídeo do cara, que eu acho uma atitude muito baixa, muito suja. E tipo assim, eu não teria esse tipo de atitude, tá ligado? Aí, sei lá, vai das pessoas interpretarem. Mano, eu posso ter perdido a mão em alguns bagulhos, exagerei. Beleza. Mano, eu tava defendendo os bagulhos que eu acredito, meu estado tava tentando ser justo, mas eu nunca aproveitei pra surfar e não deixei pro melhor momento dos meus inimigos pra surfar. Mano, quando aconteceu alguma coisa que me incomodou, é na hora, mano.